Já se perde na distância Uma lembrança benquista Parti com a minha infância Num véio trem da Paulista Saí para Nova Sina Busquei caminho diverso Mas hoje voltou Campina Trazendo este meu verso Véio Mercador mandou Para a cidade vizinha Toda a ternura de um bando Nas saudosas andorinhas E a luta do passado De que nunca me esqueci Sobre o verde gramado Ponte Preta e Guarani Cheirosa reminiscência Abandinho Lampião Jardim da Beneficência Véia estátua de Camões Casado, véio, teiado Aos bobo desaparece Acompanhando o progresso Campina que muito cresce Cidade que nos ensina Cidade que nos ensina Entre nomes varonil Tu és o berçou Campina Carlos Gomes do Brasil Eu te peço no abandono Minha querida cidade Um cantinho pro meu sono Cemitério da saudade Música Música Legenda por Sônia Ruberti